E aí pessoal, dois assuntos que a gente precisa tocar aqui hoje no César Cidade Dias falando de Grêmio. O primeiro deles, o contraponto da preparação física. Eu recebi um contraponto, preciso colocar aqui, eu fiz uma crítica à preparação física e vou colocar aqui. E também um assunto que o Grêmio tá tratando internamente nessa parada do coronavírus. O Grêmio tá discutindo sim o que está acontecendo com o time taticamente. Nós vamos tocar nesses dois assuntos nesse vídeo agora, lembrando que estamos no César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista, curta, compartilhe, aperte o sininho ali e vamos fazer parte deste espaço, deste canal. Contraponto da preparação física. Esses dias aqui no YouTube e também na Bandeirantes, na rádio e também na TV Bandeirantes, nos Donos da Bola, eu fiz uma crítica à preparação física do Grêmio. Eu via na preparação física do Grêmio um dos pontos de discussão e de problema que o Grêmio tava enfrentando neste início de temporada. E essas paradas, sempre que a gente faz um conteúdo importante e tal, o pessoal vem e faz contrapontos. E eu recebi dois contrapontos muito importantes ditos pela preparação física. Me pediu pra não falar quem é, mas é alguém muito importante dentro desse processo do Grêmio, no que diz respeito a esse ponto, ao ponto da preparação física. O primeiro deles, essa não é a hora de ápice físico. O Grêmio não está correndo pouco porque não tem trabalho. O Grêmio não está correndo pouco porque faz parte do planejamento. Ponto um. Esse foi o primeiro contraponto. Porque a crítica que eu fiz é que eu achei que o Grêmio tava perdendo a parte física. E realmente essa mesma fonte me disse, o Inter está num estágio diferente do Grêmio porque o Inter teve que apressar a sua preparação. No ápice da temporada o Grêmio vai estar melhor que o Inter. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Porque se for isso mesmo, tá tudo certo. Agora eu quero ver. Essa eu quero ver. Porque agora parou, como é que fica? Como é que fica? Vai mudar tudo. Aí vai me dizer que, ah, mas esse aqui parou, não. Essa eu vou cobrar. E a segunda diz respeito às lesões musculares. O Grêmio hoje estaria com um número menor de lesões musculares em relação a temporadas passadas. Eu confesso pra vocês que eu não fui atrás desse dado, mas vou ficar com a informação oficial. O Grêmio acredita que esse seja um ponto importante neste momento. O Grêmio diminuiu a incidência de lesões musculares neste momento na temporada em razão dessa mudança de algumas posturas. Sinceramente, também não me convenceu. Nenhum dos pontos me convenceu. Mas eu tô aqui pra dizer o que o Grêmio tá pensando sobre isso. E de fato existe essa análise, né, que o Grêmio tem uma incidência menor de lesões e tem também, e principalmente, não enfrentou ainda o ápice físico. O Grêmio quer... Isso é uma escadinha, realmente, e ela vai, na hora necessária, o Grêmio vai estar melhor fisicamente. Feito o contraponto com relação à preparação física, vamos para o segundo ponto da análise. A parada do coronavírus, que é completamente fora do planejamento, que é uma coisa extraordinária, excepcional e que a gente precisa ter todo o cuidado e respeito, ela também criou dentro do Grêmio uma reflexão. uma parada pra entender o que aconteceu nesses primeiros três meses. Lembrando que nós estamos no meio de março, nós começamos a temporada em janeiro, jogamos todo fevereiro, jogamos alguns dias aí, duas semanas de março. Foi isso que aconteceu. E o Grêmio não foi bem em nada. O Grêmio não foi bem fisicamente, o Grêmio não foi bem taticamente, o Grêmio foi bem em alguns jogadores tecnicamente. Só. E aí a discussão me parece obrigatória e óbvia. O Grêmio para pra olhar e ver que não foi bem. E por que que não foi bem? Eu, desde sempre, tenho defendido que o Grêmio treina pouco e mal. E isso determina, lá no final do iceberg, lá na ponta do iceberg, um time com rendimento ruim. Por que que vocês acham que o Everton não tá jogando tanto? Será só pela mudança de posicionamento ou porque o time já não oferece nenhuma condição de entregar a bola pra ele no mano a mano? Vocês lembram que o time jogava muito construindo as jogadas pelo lado direito, com o Léo Moura, com o próprio Michael, e quando ela chegava com velocidade pro Everton, ele tava no mano a mano. Contra quantos jogos, quantas vezes nós vimos isso? Isso acabou. Nós não estamos mais vendo isso. E aí vai se dizer, ah, mas o adversário sabe disso. Sim, mas eu sabia. O Everton não começou a jogar ontem. Já se sabia disso. E o Everton conseguia ter vitória pessoal a ponto de ser um jogador também na seleção brasileira fundamental. O Grêmio precisa voltar a ter estrutura e lastro tático. Essa é a questão. E está discutindo isso internamente, o que é uma grande notícia. O Grêmio tinha que fazer isso. O Grêmio precisava fazer isso. Alguém precisava cobrar Renato. E de fato o Grêmio está pensando nisso porque precisa melhorar. Com os jogadores que tem, e aí vai um grande elogio ao Grêmio, o Grêmio contratou melhor. Dispensou jogadores e contratou melhor. O Grêmio não se pode falar de nenhuma contratação. A única que é uma dúvida é o Thiago Neves. O Diego Souza deu certo, o Lucas Silva deu certo, o Vitor Ferraz deu certo, o Caio Henrique deu certo. Jogadores que vão contribuir. Então o Grêmio não pode viver dessas individualidades e precisa voltar a ter trabalho tático de um time organizado, um time todo ele construído em cima da estrutura tática. Essa é a questão e está discutindo pra fazer isso. Essa é a notícia da hora e a gente fica feliz que o Grêmio finalmente viu o que todos já estavam vendo. César Cidade Dias, Solano de Grêmio aqui no YouTube. Até a próxima. Dá-lhe, Tricolor!